Então cheguei aqui, já fiz minha volta toda de 5 pontos altos e 1 ponto baixo no meio e eu vou fazer a última argola com vocês, tem aquela argolinha aqui de trás e vou fazer os 5 pontos altos para nós terminarmos a volta. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos vir aqui no ponto inicial e fechar a volta com 1 ponto baixíssimo. Então essa volta ficou assim, ajeita as pétalas para elas ficarem dobradinhas e aqui está a nossa segunda volta. Agora se a gente reparar bem, não ficaram argolas atrás como no amarelo ficou, no amarelo já automaticamente foi ficando as argolinhas atrás para a gente subir com a outra cor. Agora não tem mais as argolinhas, então a gente ainda tem que fazer essas argolinhas com a linha branca antes de trocar o fio. Então você vai fazer uma corrente para subir, aí aqui você vai fazer um ponto alto em relevo por trás. Então olha o que você vai fazer, vai pegar a argola, vai passar aqui e entrar aqui para fazer um ponto baixo por trás. Vai fazer quatro correntes, vai fazer quatro correntes, dois, três e quatro e vai fazer a mesma coisa com o próximo ponto baixo que está aqui, olha. Insere a agulha por trás, passa aqui pela frente, isso se chama ponto baixo em relevo por trás. E aí faz um ponto baixo aqui atrás, olha. Então agora, deixa eu virar o avesso para vocês verem. Agora tem uma argolinha aqui para servir de base para as outras cores, perceberam? Então vamos lá, essa volta toda é só com isso, só com as argolinhas atrás. Um, dois, três e quatro. Procura o ponto baixo, está aqui, enfia a agulha por trás, passa pelo lado e aí faz o ponto baixo aqui atrás. Ó, a argolinha aqui, tá vendo? Fazer mais um com vocês, ó. Quatro correntes, quatro correntes, procura o próximo ponto baixo, ele está aqui. Então insere a agulha aqui, do lado do ponto, passa para o outro lado e faz o ponto baixo aqui atrás da pétala. Então, você vai fazer isso por toda a volta, para ficar assim, ó, com essas argolinhas de base para as próximas cores, para as pétalas das próximas cores. Então eu vou terminar a minha volta e já volto. Tchau. Tchau. Tchau.